O cantinho do prédio que estava esquecido se transformou em jardim. Aqui, as famílias das crianças e adolescentes que partiram também podem deixar flores, orações e homenagens. Mesmo para a instituição que tem mais de 25 anos de existência, o assunto luto era tido como um tabu. Eles tratavam o começo e o meio, mas a partir desse ano, começaram a falar mais do fim, para lembrar das crianças que passaram por aqui, e hoje, no Jardim da Saudade, elas são lembradas como flores. A psicóloga teve a ideia, junto com as mães, de a gente ter um espaço para as crianças que já partiram da nossa instituição. E aí criamos essa ideia de ter esse Jardim da Saudade. Trouxeram cada uma uma plantinha para homenagear o seu filho, e aí tornou esse jardim tão bonito como está hoje. Às vezes ele está assim, vazio. Já em outras, o preenchimento chega de outra forma. Como no dia em que Rosângela viu pela janela, uma cena que encheu seu coração de alegria. Esses dias atrás, também, a gente estava em processo de luto, de duas crianças que estavam partindo no hospital, e, de repente, surgiu dois balões amarelos nesse jardim. Nesse dia não tivemos festa, não tivemos evento, nada, e os dois balões estavam juntos. Nós trabalhamos hoje com o processo dual do luto, que é um movimento que ora é voltado para a restauração e ora é movimentado para a perda. Então o paciente, ele oscila entre essas duas fases. Porque quando a gente fala em fases do luto, a gente entende que o luto vai acabar, que o luto tem um fim. E o luto não tem um fim, porque ele é um processo adaptativo após o rompimento de um vínculo significativo. Para ajudar quem estiver próximo de familiares que estão passando pelo luto, a não dizer frases que, em vez de ajudar, magoam, a instituição criou uma postagem nas redes sociais com frases dos próprios pais. Como esta em que a mãe relata ter ouvido que teria que parar de chorar para que o filho pudesse descansar em paz. É importante viver, passar por esse processo de luto, senão, em muitos casos, acontece o que a gente chama de luto patológico, que é um processo mais difícil de ser vivenciado. Então, apesar de toda essa dor, apesar de todo esse sofrimento, é saudável para o paciente passar por esse processo.